Música Muito bem pessoal, estou aqui no bairro Três Marias, Conjunto Jamari, onde eu estive aqui durante o final de semana, estive durante essa semana aqui, junto com o presidente da Endur, e nesse intervalo consegui também que a CEMISB venha fazer um serviço de limpeza em toda essa área. Um serviço importante para a comunidade, um serviço que a gente vai trabalhar para que toda essa área seja limpa. Hoje na parte da manhã já começou o trabalho aqui nessa localidade. Na próxima sexta-feira volta aqui a outra equipe da Endur para fazer a troca de lampes, reparo de toda a rede elétrica e também colocar refletores nessa localidade. Para quê? Para que a comunidade seja bem atendida, para que a comunidade possa usar essa unidade esportiva para a prática esportiva, para o seu lazer, e para que esse bairro realmente tenha um local de lazer condizente como deve ser no bem público. Estou à disposição na Câmara Municipal de Porto Velho para atender a comunidade. Se você tem um local desse aqui no seu bairro, está precisando de reparo, acione o gabinete do vereador Fogaça através do telefone 99231950. É o Linha Direta para você falar com o gabinete do vereador e a gente ir até a sua localidade para tentar resolver os problemas. Um abraço a todos e o nosso gabinete está à disposição.